Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, na 34ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje se encontra lá em Apocalipse, capítulo 15, versículos de 1 a 4, que diz assim Eu, João, vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos com as sete últimas pragas. Com elas o furor de Deus ia se consumar. Vi também como que um mar de vidro misturado com o fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. Seguravam as arpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus e o cântico do cordeiro, dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ao rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão proscar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Amados irmãos e irmãs, eu tenho apenas um comentário para fazer sobre este texto, porque muita gente olha para o Apocalipse e tem medo. É um medo porque fala de praga, porque fala de besta, porque fala disso e daquilo. Mas olha que coisa linda que fala aqui. Aqui diz, no versículo 2, que sobre este mar de vidro, estavam aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. E eles acabam cantando o cântico de Moisés, o cântico do cordeiro, depois aparece aqui no texto. O que é que o texto do Apocalipse está querendo nos mostrar com isso? A besta, naquele contexto histórico, representava o imperador de Roma. Provavelmente Nero ou Domiciano. Eles foram pessoas que acabaram com a vida dos cristãos, que mataram muitas pessoas que perseguiram, enfim, que fizeram coisas atrozes. Porém, todavia, entretanto, o texto nos diz que sim. Teve pessoas que saíram vitoriosas. Isso enche o nosso coração de esperança. Que, em meio a essas realidades, haverá pessoas que são vitoriosas. Isso porque Deus não é derrotado. Jamais. Haverá aqueles que, de fato, por serem fiéis à vontade de Deus, porque foram fiéis à sua escuta, que lutaram, que não desistiram, que vão vencer. E isso acaba iluminando a nossa vida. Podemos pensar a besta agora como o pecado. Quantos de nós temos tantas lutas com vícios, com pecados, que nós temos, que caímos, confessamos e caímos, confessamos e caímos e por aí vai. Nós podemos vencer. E a grande certeza da nossa fé é que um dia, no céu, nós vamos cantar o cântico do Cordeiro, junto ao Cordeiro. Nós vamos, de fato, dizer, sim, Senhor, nós atravessamos o grande mar vermelho do pecado durante toda a nossa vida. Nós lutamos contra tudo aquilo que nos queria distanciar-se de Ti e nós vencemos. E nós queremos passar aqui o restante de nossas vidas, a eternidade, no grande banquete no céu. Que essa leitura possa trazer ao seu coração esperança e desejo por lutar mais ainda para podermos juntos um dia chegar ao céu. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E eu te aguardo daqui a pouquinho às sete horas da noite para o estudo do Evangelho também deste dia. Até lá.